Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês, vamos para ver mais aqui uma estreia do Manuel, aqui de House of Flippers, continuar aqui a nossa gameplay, não se esqueçam de dar aquele like, aquele like gostoso, de comentar os vídeos e ver um bocadinho do vídeo, assim um bocadinho, assim só, não é assim, assim só um bocadinho, e partilhar, já sabem, sempre ajudam aqui o canal, ajudam aqui a mim, Manuel, e espero que vocês gostem do vídeo, e vamos para mais uma construction, bora lá, e vamos que vamos, não se esqueçam de like, muito importante, like é muito importante, está bem, conto com vocês. E agora, aqui estamos nós, continuando a game black, vamos continuar a game black, vamos lá, 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 vamos olá e vamos nós mas não sei nada já bota pintar uma casa vamos lá ver eu gostar é um é um não há apenas que é muito é um agente escolhe um e vai correr show de bala era bom lá se tiver muito escuro pode ligar os luzes pois claro podemos escolher a gente ligar os luzes óbvio não vamos lá ver o que é que a gente é para aqui para que janela Abreierem Abrei esta aqui tem que esperar para termos assim As janelas dá para ter essas duas Ok A gente está rápido Montagem de ar-condicionado. Aqui é que são de jeito de montar o ar-condicionado. Aqui sim. Aqui está o ar-condicionado para as luzes, ligar os fios. Aqui está o ar-condicionado. Mas não é o ar-condicionado. Mas não é o ar-condicionado. É o ar-condicionado. É o ar-condicionado. Cacau. Como é que a gente tem de pintar? Cacau e aranda. Vamos ver aqui. Pidamos cacau. Vamos ver. Não sei se é este, mas... Tentamos pintar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Aqui está o ar-condicionado. Aqui está o ar-condicionado. Aqui está o ar-condicionado. É isso. Opa, tem que terias de outra vez. Opa, tem que terias de outra vez. Opa, tem que terias de outra vez. Opa. 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 assim que você está até que tá com a urra que montaram a questão vamos a instalar o gás para visitas tal para as toalhas é bom essas toalhinhas aqui que é uma maravilha é verdade vamos e agora aqui sai as janelas a ver para respirar vamos pintar de merda e pintar esse porra vamos a hora e da hora de saber instalar é é só seguir aqui acho e não ver fácil barato da melhor agora vamos a pintar O que é que passa com a maia, porquê? Levada. E aí E aí E aí O que faz, né? Nice. Humumumumumumumumumum, olha o que vou até pequenino? Mu? Ai 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 A propeno me gosta muito de chocolate, sei porque, mas... Somente o jogo é engraçado entretenho e eu gosto e aqui a gente não dá dinheiro para comprar uma manção é e para uma ação para mim é claro agora está tudo bem funcionando está está certo agora vamos para aqui aqui na aqui na página ela like cor de pêssego, ar condicionado, ar condicionado é onde? é aqui na hora de instalar o ar condicionado, para os perigos parafusitos, ah, pedaco bem, paralisia aqui, os tubos, opiérta recuerda, opiérta e feita, aha, mas tem feitinho! agora podemos terminar o pedido mas não sempre com o balão é sempre sempre fiz isto do bairro gás como se faz achar eu me deixo agora também não gosto não estou é não 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 A gente vai dormir ainda mais curto Vamos ajustar Perfeito Ah, que bonita, te manda Por acaso, gosto A revista A cada maneira Vá, que bonita Abastem. Abastem. agora eu vou aqui peraí ué peraí 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 jad bac peraí 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 Tá, que já vai. E já está. Ah, não é melhor do Nel. In time. na fatale que é que é que está limpo 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 A gente vai fazer uma coisa que não vai fazer. Vamos fazer uma coisa que eu vou fazer. Vamos fazer uma coisa que eu vou fazer. e tal o quarto espetano squadra mas vierde vierde interna contra vierde mais e entendo verdito ora vamos, aqui Virde Muita piada é essa coisa Que paga-manda Que paga-manda o tempo pinteiro para que manda o tramando a pintar agora vim pinta está vendo agora viste não vai dar não vai dar para vida já tudo vai não vai dar para agora não vai dar para só aqui agora aqui agora as partying but in those healthy cut vai ter por cento e só estão já aqui medir por cento Agora que já terminamos Ah, hoje acabou rápido Ah, hoje é 20 minutos 20 minutos de show de bala Vocês vão ver ideias Show de bala, não é? Para ver que vocês tenham gostado E vamos lá terminar o pedido A ver as melhores que a gente teve aqui Mais um prêmio para terminar 5.000 ou 6.000 euros Boa, boa, boa Boa, 6.000 euros É show de bala Olha as categorias Ah, espetáculo Tem jeito para a coisa aí Olha isto Ah, linda Que bonita Ah, merece o like Merece o like Show de bala A minha 146.000 Vamos ver quanto é que ficamos 146.000 146.000 E ali Comentar Se gostam Se não gostam Beijinho no vosso coração Um forte abraço Aqui do Manuel Todos os dias Às 20 Há um videozinho De um jogo Que está de bala Beijinhos e abraços E até a próxima Até a próxima E aí Tchau Tchau